Mas quando esses dois gigantes se enfurecem, não há espaço suficiente para os dois. Um rinoceronte branco pasta em seu território, na savana sul-africana. É aqui que ele sempre viveu. Mas este búfalo quer um pedaço do território. Búfalo é mais leve para correr. Ambos procuram uma oportunidade. Mas é o rinoceronte que aproveita. Sua cabeça e chifre duplo valem por uma empilhadeira de serviço pesado. Hora de todos fazerem uma pausa. O rinoceronte ganha o direito de pastar. Mas um búfalo amigo consegue a liberdade da vítima.